Olá, tudo bem? Eu sou a Dra. Fernanda e hoje o assunto aqui é quando a mãe tem alguma trombofilia, qual que é o risco para o bebê? Se você ainda não me acompanha nas redes sociais, é só me seguir no arrobafernandemato. Se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe e vamos espalhar conhecimento hematológico aqui pelo YouTube, tá? Bom, essa pergunta apareceu aqui nos comentários e a dúvida é a seguinte, quando a mãe tem uma protrombina mutante ou um fator 5 de Leiden, qual é o risco que o bebê corre? Então são dois riscos, né? O primeiro é ter uma trombose mesmo e uma perda fetal e o segundo é transmitir esse gene para o bebê. Então são as duas coisas que podem acontecer quando a gente tem uma doença genética. Se acontecer a perda fetal, então a gente tem duas possibilidades. A primeira é que não foi usado profilaxia e a segunda é que a profilaxia não foi na dose adequada. Então se não foi usado profilaxia, então a gente recomenda que numa próxima tentativa se use a profilaxia com enoxaparina 40 miligramas e se por um acaso foi utilizada profilaxia e comprovou que a perda foi mesmo por trombose na placenta, então o que a gente recomenda é que se aumente a dose da enoxaparina ou que talvez investigue se não tem outra trombofilia associada. Por que a gente não recomenda de cara para todas as mães usar então enoxaparina? Porque como eu falei em outros vídeos, a enoxaparina tem riscos e tem uma indicação precisa de usar o medicamento. Além de ser caro, ele também dói, então na hora que você aplica a injeção ela dói. E a terceira coisa é que tem risco de ter queda de plaqueta, ter sangramentos, ter complicações aí no parto. O aborto, assim, a gente tem dois tipos de trombofilia. Tem a adorbofilia homozigota, que aí provavelmente seu médico vai indicar a profilaxia, e a heterozigota, que ele pode ou não indicar a profilaxia, tá? Não tem uma recomendação de que usar no heterozigoto em primeira tentativa vai trazer mais benefício, até porque às vezes a gente descobre a trombofilia ou o fatrocínio de laide ou a protrombina mutante numa pessoa que já tem três, quatro filhos e teve todas as gravidez sem nenhuma complicação. Então não é porque tem a trombofilia que vai ter a trombose, né? Então acho que essa é a primeira coisa para falar das trombofilias. E a segunda é exatamente isso, que quando você tem 50% de chance de passar para o seu filho, né, o gene mutado, se o pai da criança tiver também alguma mutação, pode ser que ele tenha uma trombofilia, assim, mais grave, porque vão ter duas trombofilias. Nas mulheres, sempre orientar a questão do uso de anticoncepcional quando fica adolescente, então na primeira infância, no começo não vai ter nenhum problema, mas na hora que entrar na idade fértil pode ter alguma trombose relacionada ao uso de anticoncepcional. Então a gente prefere que essas pacientes não usem. Então o ideal é testar, né, se seu filho é dono ou não é dono gene, aí um exame que for fazer de rotina, não precisa ser logo ao nascer. E nos meninos a gente também orienta, principalmente porque a imobilidade e o uso de anabolizantes. Acho que essas são as principais orientações que às vezes a gente pode ter alguma complicação se não passar adiante. Então acho que era isso que eu tinha para falar para vocês e até o próximo vídeo. Então não esquece de deixar um comentário aqui se você está achando que esse conteúdo agrada e que traz algum benefício para o seu dia a dia. Até mais!